E aí pessoal, aqui é o canal EDB Continuando aqui com a nossa série de Life is Strange Parando aqui... Sempre falo parando Continuando aqui exatamente de onde a gente parou A gente acabou de descer do ônibus Pra ir falar com a Chloe Que tá ali É? É, duas baleias Mas vamos ver aqui Bom, até queria falar Mas né, não perder tempo não Vocês já sabem Todo vídeo eu explico Vamos economizar tempo Até porque o jogo é razoavelmente grande Digamos assim É, foi o que eu suspeitei Calma, cachorro Cachorro Amigo Não, amigo não Tá bom, já vi Aqui Sim, estamos abertos Bacon e ovos É, somente 5,95 É, não sei o que Serviço antigo Snow Bem, isso é um bom começo da história É, você dá pra vir até aqui mesmo É, tem nada pra cá Uh, vai me tirar uma foto do cachorro Eita A foto do cachorro Não é, velho Eu perdi duas fotos Perdi a foto da rosquinha e do sol Vou, deixa eu ver lá Qual é o próximo Fale walk with me Deve ser alguma pichação Olá Oh, olha você Um bom exemplo de jovem Sempre que eu me ensino Lembra alguém Eita Joyce, quem é? Joyce mesmo Ah, é a mãe da Chloe, né Deve ser minha própria família Eu era uma filha de sua idade Que sempre está em problemas Maravilhada com um verdadeiro Pichão David e Chloe Você conhece a filha de Joyce? Uma filha bonita Ficou Eu costumava ver ela E o seu lindo amigo Uh, Rachel Estava ao lado Você conhece alguma coisa About Rachel Amber That missing girl I know she's missing I know she hung out here a bit Sometimes I'd see her walking All by herself Deep in thought Too damn young and pretty To look so worried Did you talk to her? Once or twice she'd talk to me About trouble in school Wanting to be some model In California She was always distant But nice I pray the poor thing is all right But you can't save everybody I have to go now Goodbye 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 Será que dá pra atravessar a rua? Deixa eu ter lá na faixa Na faixa? Não pode não, não é? Na faixa Tá em faixa, né? É, não dá pra atravessar a rua não Vamos embora Vai Carol Entra, Marcos! Mano, aquele cheiro de brinquedo, e o som do clangue de silverware, faz-me sentir 13 de novo. Bom Senhor! Falta sobre apocalíptico! Cara, eu não entendo essas jackboxes, tipo, tal pessoa paga pra ouvir uma música, aí vem outra pessoa e paga de novo pra ouvir outra música, aí tu tipo, fica meio que... sei lá como é que funciona muito bem, mas enfim. A gente tem que esperar a música acabar, mas enfim. E aí ela está! Uma linda jovem. Como você está, Max? Oi, Joyce. É bom ver você novamente. Você parece o mesmo. Como eu ainda sou a waitressa de dois velhos depois de todos esses anos. Não, como você ainda parece bonita. Boa sorte, garota. Você ainda é inteligente. Mas não tão inteligente. Agora você está bostando por smoking pot. Eu ouvi a história toda da história de David. Desculpe, isso foi como você teve que conhecê-lo. Ele é um bom homem. Não importa o que Chloe diz. É, eu tenho certeza. Eu nem nem smoke, como... Ever. Foi quase um accidente. É muito estúpido. Desculpe, desculpe. É. Eu esperava que você fosse uma boa influência em sua vida agora. Eu vou ser. Eu prometo. Eu sei. Eu sei que as coisas foram difíceis para você e Chloe. Eu me lembro que não me chamou. Agora, meus filhos são em Seattle e eu estou all alone em Blackwell. É meu carma. Você fez o certo. Você mudou com você. Você mudou com sua vida. Eu fiz, depois William passou. E você mudou com sua vida. Eu me lembro. Eu me lembro. Eu espero que nós vemos mais de você. Chloe precisa de um amigo novo. Eu me lembro de William. Eu tenho muito memória de William. Eu me lembro de ele. Eu estou feliz, Max. Isso foi o seu dono para nós. Muitos memórios. Mesmo que Chloe não entende ainda. Chloe entende. Ela só precisa de tempo. Eu sei que isso é para você. Eu sei que isso é para você. Ela escutou todas as fases. Expulsão, fugirão, drogas, fracos, tatuais, peixões, cabelos. Agora ela tem que rebelar contra seu pai. Eu vejo porquê. Eu quero dizer... Você? Ele não é tão difícil como você acha. Eu peixoteiro não é, mano. Eu fiz. E eu me desculpí. Eu não quero Chloe em qualquer mais problemas. Ou eu. Ninguém está em problemas sobre a Doobie, Max. E eu admiro que você pegou o chão para Chloe. Como um bom amigo. Mas Chloe empurra David. E não é verdadeiro. Ele pagou suas faturas em um guerra. Ele importa sobre ela. E com todos os estudos de Blackwell. Eu entendi. Eu entendi. Eu sei que Chloe ainda gosta de fazer coisas. Sim. Ela provoca pessoas. Especialmente David. Eu só quero ser uma família mais tarde. Eu acho que é tudo mais tempo. Eu acho que você está certo, Joyce. Então. Agora vamos lá para o nitty gritty. O que você quer comer? Eu estava sonhando sobre o seu bacon omelete. Agora fecha o seu café. Um bacon omelete para a jovem menina. Grafite nerd nerd. O Warren deve ter sido aqui. Eu adoro a antepidão deliciosa de almoço. A única coisa que se mudou no menu são os preços. Quando foi que esse café apareceu aí? Isso é como o quarto de membro. Eu continuo voltando em tempo. Quando eu morro. Isso é uma diner. Não uma barra. Sem cerveja? Parece que você já teve bastante. Apenas com o bacon. A casa parece tão misteriosa. Eu desejo que eu pudesse ficar nesse momento para sempre. Eu acho que eu realmente posso agora. Mas então não seria um momento. Que tipo de dive é isso? Casada hein Chloe. Não tem mais nada para fazer aqui. Não tem mais nada para fazer aqui. Vamos marcar a fé então. Eu posso ouvir seu estômago rumblando daqui, Max. Aqui. Você vai adorar isso. A comida está bonita. Estou drogando como um bebê. Ainda não posso acreditar que você é uma mulher. Quando eu olhar as fotos de Chloe... Ah. Falta do diabo. Oh... Ai ai. Mãe e Max, novamente. Se você não quer ser leiturado. Você só vai ter um pedaço de bacon por dia. Vocês ainda estão o mesmo. Outra razão para destruir essa cidade? O que é essa coisa na caixa de caixa? Agora que isso está fora do caminho... Vamos falar sobre sua superpóquia. Eu não tenho uma explicação. E eu não posso explicar por que eu vi esse caixa de caixa de caixa de caixa de caixa. Vamos, isso é um dia de deus. Eu quero provar que você possa se torne tempo. Isso tudo está acontecendo tão rápido. Vamos começar lentamente. Aqui, agora. Eu posso te dizer tudo que você tem em sua casa. Você tem x-ray vision, cara? Eu não sei o que está em minha casa. Vamos ver. Ok, Max. Impressa-me. Eita! Arma, chave, chiclete... não sei. Chave provavelmente, né? Ela dirige e também... Cabe? Ah, muito fácil! Eu preciso detalhes. Descreva minha caixa de 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 caixa. Eita... Deixa eu olhar, aí eu vou voltar no tempo e diga a resposta certa. Tá, beleza. Tem um chaveiro de panda, tem um caixa de cigarro, tem umas moedas e tem... Que é isso? Deixa eu ler. É tipo uma multa, né? Pronto, agora eu vou voltar no tempo. Deixa eu apertar esse botão que é mais rápido. Agora eu passei, né, pelo menos. Tem cigarro? Eu tenho certeza que você tem cigaretas em mim. Sim, você sabe que eu sou um chaveiro. Mas quantas cigaretas? Eita! Cara, 13 não era, é muito. Ou é 6 ou é 7? 7. 7 cigaretas. Superpower que permite você cumprir cigaretas. Opa, acertei. Tem algo mais em meus poquetes? Tem chave. E pinguim não, coração não, panda. Um chave robótipo panda. Não é ruim, Supermax. Você tem aquele chave iris. O que mais? Tem dinheiro e multa. Ah, vamos ter que apertar os dois do mesmo jeito. Você conhece-me bem. Mas, o que é isso? Ah, bicho. Aí que é demais, né? Eu nem prestei atenção. 6 e 42 eu acho que é muito cedo. Ou é 10 e 34 ou é 11 e 10? Vamos 10 e 34. 10 e 34 a. Booyah! Max pode dizer o tempo. Mesmo um oito morto é certo de duas vezes por dia. O que é o que isso significa? Peraí, eu acertei? Caraca, acertei, velho. Um pouco de dinheiro. Claramente eu sou o rico. Ah, não. Vai perguntar quanto? Quanto eu tenho? Minha nossa, velho. Não tem como saber, cara. 25 não é porque é pouco. 82, 86. Bom, se eu não me engano, tinha 6 moedas de bronze. E 3 de prata? Como tinha 6 de bronze, eu acho que era 6 centavos. Então vamos nessa aqui. 86 centavos. É verdade, eu vivo em Largo e Arcadia Bay. Caraca, acertei de novo. Amoráveis, bolsas. Eu literalmente só tive risco em toda a minha cabeça. E a cara dela. Você tem poderes. Eu vou tirar essa maldita de fora da mesa, Chloe. Claro, mãe. Como é a comida, Max? Bola do que eu lembrei. Muito bom salvamento. Mano, eu estou comenta como o wolf. Eu estou comenta como o que aconteceu. Você tem que me mostrar mais. Algo muito legal, então eu vou te acreditar sem dúvida. Eu vou prever o futuro. Não tem jeito. Agora, preguntei a tudo que acontece nos próximos momentos. Caraca, de novo, isso. Vai derrubar o café. Caraca, peraí. Eu estou comenta como o que aconteceu aqui. Caraca, está muito rápido, cara. Essa é a melhor música que eu já ouviu. Essa é certeza melhor do que a outra pessoa. Sei lá, fora? Não dá para ouvir direito. Estou só com o fone aqui embaixo. Então, o que você está esperando? Bom, cara, sei lá. Eu vou botar aqui o que eu acho que aconteceu. Eu vou prever 4 eventos que vão acontecer nos próximos 30 segundos. Só foi 2? Deixa o prato cair. Derrubou o trevo, derrubou o copo. O céu derrubou o copo. Caneca. Eu não sei o que é trevo, cara. Vou botar aqui o caminhoneiro e derrubou a caneca. É sério que eu vou ter que falar os 4 seguidos? Caraca, acertar isso aqui vai ser difícil, hein? E ele sai e responde. E ele come o arrozquim e o parceiro dele vai embora. Acho que o parceiro dele vai embora porque tem aquela viatura saindo. e o seu parceiro no carro vai embora sem ele. Bem, vamos ver como isso vai acontecer. É sério que você tem, né? Acabar com ele é muito pesado. Eu não sei nem o que foi que aconteceu com ela. Quando uma barata entra nela. Quando uma borboleta pousa nela. Não, a borboleta apitaria, né? Quando o caminhoneiro coloca uma mosca eu não vi ele se levantando, cara. Quando uma mosca pousa nela. Eu não vi o caminhoneiro se levantando. Eu creio que uma borboleta e uma mosca sejam muito inofensíveis para um Joke Box. Mas agora uma barata, no caso se tiver dentro pode causar uma maior estraga. Então eu vou botar barata. A borboleta pousa nela como um cachorro se levanta nela. É bem bizarro, Max. Mas vamos ver se tudo acontece, como você disse. Ops! Você rompiu outra copa? Oh, de fato? É, acertei. Você é o caminhoneiro? Acho que é. Ei, onde é o meu parceiro? Você chamou. Você é o Joke? 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 Não me enxate, cara. Pegue seu clube de luta. Ah, ele começou. Ah, estou acabando. Trevor e Justin devem estar em amor. Ah, barata. Caraca. Eu pedo a legenda a Max e o poder por que ela está. Caraca, acertei tudo. Loh. Eu tenho que ser cuidadoso de como eu uso. Desculpa isso. Claro que é um jogador. O melhor jogador de novo? Você pode pegar qualquer um com as minhas estrelas atingidas, regrindar o tempo e... BOOM! É como isso nunca acontece. Desculpa. Talvez você me mova e eu nunca ia saber. Sim, é isso que eu fiz. Você pode regrindar o tempo, Max. Isso é louco. Temos que jogar. Eu não tenho tempo. Você não disse isso. Ah, check out your nose. Too much blow? Hey, are you okay? Too much excitement. See what happens when we hook up again? Then, let's go to one of my secret lairs and fully test your power. You need a sidekick to guide you. Okay, girl wonder. Show me the way to Chloe's cave. Okay, super girl. Let's go to my secret place. Super girl. Don't even answer. We have places to go and... What? Come on, before mom starts some more shit, let's bail. It's Kate Marsh, from Blackwell. Big whoop. You don't call me once in five years and now you're all over some biatch you see every day at school? I see how you roll. So go ahead. Chat with Kate Marsh, from Blackwell. I've got other people to hang out with too. Hey, Kate. What's up? Please, don't let your best friend get in the way. You okay? I promise, Kate. I won't forget. I swear. Just do your homework and don't stress. I really don't think we should go into this right now. I'll call you later, okay? Se bem que ela podia muito bem atender no caminho, né? Que isso, cara? Por que essa revolta toda? Por que você é uma criança? Sucks que Chloe e Joyce se deram em um argumento. A irmã de Jarderéia desce fazendo birra por causa de uma ligação. Que isso é uma raça? Quanto mais você vai me cair de ver? Isso depende de você, e de quanto bem você faz nessa fase da testa. Bem-vindo ao American Rust, minha casa de longe da inferno. Rua e ruff. Isso te ajuda. Max, você sabe como legal isso é? Eu tenho a minha besta amiga e ela é tão super-sized? Nós não sabemos por quanto tempo. Exatamente por isso que é hora de ter divertido. Rua e ruff. Você não mudou um pouco. Ok, vamos fazer isso. Você pode encontrar 5 botas enquanto eu preparo a chuva? Rua e armas? Um bom combo. Você pode lidar. Agora, vamos encontrar 5 botas. Se você quiser. Então tá, né? Eita! Tem que ter outra garrafa. Eita, já tá aparecendo uma ali? 5 garrafas. Será que a gente consegue pular? Tem uma tabula ali, onde é que sobe? O que é isso aqui? Seringa? Oh, gross. É tão distúrbante ver os siringos velhos na terra. É tão distúrbante ver os siringos velhos na terra. Só dá pra olhar, então. Não dá pra olhar, não. Dá pra subir aqui. Sempre esqueça que dá pra correr. Tá boa. Vou ver. Caraca, hein? Max Blindão. É o que eu pensava. Olá, botão número 1. Uma outra para ir. A gente parou na página... Não lembro mais. Deixa eu botar aqui a partir da 22. 24, 25, 26, 27, 28 e 29. Só decorar agora. Parando na 29. Perfil da Joyce. Vou continuar. Futebol. Dá para ir ali. Vamos correr, Max. Caraca, isso aqui é até que grande, razoavelmente, né? Espero não demorar muito para ir com outra. Opa, outra aqui. Apenas. Apenas. Apenas três botões. Uau, senhor. Isso parece exatamente como a mesma doha da minha visão de tornado. a viató. Uma olhada. Que se Handy se desenvolve pela, todaela do Foto. 花 e uma alteração de voce. A Viató é a superfície ire. Eu não entendi porque esse véu tá meio transparente. Deve ser alguma coisa sobre a viagem no tempo dela, né? Mas... Sei lá. Caraca, eu já perdi 142. Deve ser o número que tem em algum barco, não sei. Deixa eu procurar. Bom, pessoal. Como vai demorar bastante, eu vou fazer um corte aqui enquanto eu procuro. Caso apareça alguma coisa interessante, eu volto. Porque senão vai ficar com mais de meia hora. Até porque já tá com 27 minutos. Então, vou fazer um corte aqui. E quando eu achar alguma coisa interessante, eu volto. Bom, pessoal. Achei aqui o 142, que tá no ônibus. Só que eu não... Não dá pra tirar foto dele. Não sei por quê. E... Sei lá. Não sei. Eu vou tentar... Opa. Tem uma garrafa ali em cima. Deixa eu pegar... Vou tentar ir... Arrudeando ele, assim. Arrudeando. Nossa, que palavra mais... Sei lá. Três. Três mais, dois mais. Falta sobre encontrar uma bota e uma chuva. Eu acho que por aqui também não dá Deixa eu voltar lá e tentar tirar Tem outro 142 aqui Cara, quer saber? Eu vou primeiro olhar Pra depois ver se consigo tirar foto Faz mais sentido isso Não, não dá pra tirar foto Enfim, perdi mais uma foto Porque eu não sei como é que tira foto desse negócio Enfim, eu vou fazer outro corte aqui Quando eu achar outra coisa eu volto Bom, eu achei essa casinha aqui Perto do barco, aqui onde a gente pegou aquela garrafa Tem essa casinha aqui e tem outra garrafa ali dentro Pichação? Não, mais uma é aquela puxação lá Papel Folheto Escrever Interessante Chloe esteve aqui Rachel Amber Não tem o Amber, né Mas é o sobrenome dela Esteve aqui E Max esteve aqui Opa, foto Deve ser da Rachel E da Chloe É, eu acho que é Bom, de novo Como já tá dando meia hora Já deu meia hora Não sei Eu parei de cotar o tempo Quando eu fiz o corte Mas como já tá dando meia hora Então eu vou Fazer outro corte Pra achar outra garrafa Vamo já Bom, pessoal Eu voltei aqui Bom, do lado de onde a gente tava, né Aquela casa Tem... Tem tipo esse bequinho aqui de carro, cara Nossa, mano E... Além disso, a Max também deu uma dica Ela disse, tipo Tem uma fogueira ao ar livre Não sei o que, não sei o que, não sei o que Aí... Dando a entender que a gente tinha que procurar aqui Aí eu procurei essa fogueira aqui também E vim parar aqui E achei a última garrafa Vamo pegar Voila Agora eu posso deliver Essa fogueira de bota Para o Capitão Flores Bom, mas como tá dando Já deu meia hora, eu acho, né Então eu vou deixar isso Para o próximo vídeo E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Estejam gostando da série E é Espero vocês No próximo episódio E tchau Beijo para vocês Seus lindos Mua E tchau E tchau